Que alegria poder estar com você mais uma vez. É um privilégio meu, particularmente nesta época em que eu tenho proposto servir a cada um com um tema que para mim é fundamental. O amor é o que o amor faz. O amor não é um sentimento, o amor é uma prática. É uma prática racional, inteligente. Não é uma prática emocional, mas o amor é uma prática racional, firme e viva. Após São Paulo escrever aos romanos, capítulo 12, esse capítulo 12 é um capítulo em que Paulo exalta exatamente esses relacionamentos e a nossa responsabilidade de uns para com os outros. Ele fala das reciprocidades em todos os aspectos, mas ele aborda um princípio fundamental quando no verso de número 12, do capítulo 12, ele diz o seguinte, o amor deve ser alegre na esperança, o amor deve ser paciente na tribulação, o amor deve promover uma oração perseverante. Então note você que o amor, ele se manifesta no aspecto prático, do serviço que nós estamos fazendo uns pelos outros. circunstâncias de todo tipo vão nos desafiar, situações adversas, problemas contrários no dia a dia, as situações da vida humana, as situações da vida comercial, do dia a dia, dos problemas, das adversidades, enfermidades, pecados, turbulências, circunstâncias da própria vida. E aí o apóstolo São Paulo diz, olha, essas circunstâncias que nos desafiam devem encontrar na nossa parte um enfrentamento feito com bom ânimo, com segurança e com esperança. Esperança é a certeza de que tudo quanto nós temos conhecido e crido, isto é verdadeiro. Esperança, diz o escritor aos hebreus, é âncora para a alma. A esperança jamais vai ser confundida quando a esperança é fundamentada nas promessas de Deus e na sua palavra. Portanto, você e eu podemos expressar este amor através das circunstâncias da nossa vida, através das situações da nossa vida, alegres na esperança, firmes e pacientes na tribulação e na oração perseverante. Coração que determina nossa intimidade com o nosso Pai e que estabelece segurança para cada um de nós. Tenha você as bênçãos deste Deus Pai Todo-Poderoso e que o amor de Deus derramado no seu coração se manifeste através de um estilo de vida prático e abençoador. Tenha você a bênção do Pai e lembre-se, amo muito você! Amo muito você!